A CPI dos Valets tem discutido como devem ser as regras para a regularização das atividades. A ideia é facilitar o trabalho de quem quer prestar o serviço de forma legal. Na reunião desta quarta-feira, a presidente da comissão, a vereadora Sonia Francine, do PPS, diz que a partir de agora a pauta é discutir a estrutura para realizar a fiscalização. No próximo encontro, daqui a 15 dias, a CPI pretende receber representantes do Sindicato dos Agentes Vistores, da Secretaria de Gestão e da Secretaria de Inovação. A informatização desses processos é uma parte fundamental para despersonalizar, despersonificar e tornar tudo mais transparente e, portanto, potencialmente mais honesto.